Oi, meus amores! Hoje eu vou fazer um pão tipo italiano, vou chamar de pão crostini ou crostini. Crostini. Crostini, é. Bem fácil, três ingredientes muito, muito barbada. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha pra ver, compartilhar nossos vídeos, ativar o sininho e vamos fazer nosso pãozinho? Vamos lá. Bem fácil, 600 ml de água, uma arminha. Água morna. Uma arminha é mole, é mal. Um envelope de fermento biológico seco. Fermento de pão. Isso, de pão. Fermento biológico. E agora a gente vai mexer. Enquanto mexer, colocar farinha aos pouquinhos. E essa quantidade aí é pra fazer mais ou menos um quilo de massa? É, vou dizer no final, mas eu acho que vai um quilo. Um quilo de farinha. Um quilo de farinha. É super econômico esse pão e fica uma delícia. Olha ali as molinhas, ó. Tá ativando o fermento que vai mexendo. Agora já dá pra colocar o sal. É uma colher de sopa rasa de sal. É, super bom de fazer esse pão. Agora eu vou misturar bem até ficar bem homogêneo e depois vai pra bancada e sovar e deixar crescer. Já mostro. Já mostro. Olha aí. Ah, belíssima a chifofarinha. Já tá bem misturadinho aqui e já vai pra bancada. Agora começa a se soltar já um pouco mais, né? Agora é aquela história, botar a mãozinha... Vamos na massa? Sim. Eu acho que é isso aí. Vai dar exatamente um quilo lá de farinha pela minha pouca experiência. Olha ali, ó. É só sovar as crianças. Bem sovado. Fica bem lisinha a massa. O processo é esse agora. É só sovar bem, uns 10 minutinhos e depois eu mostro como ficou. Só isso. Só sovar. Só fazer um carinho. Só. Exatamente. Carinho. Não é pra dar de pau. Ó, meus amores. Esse é um ponto, ó. Foi um quilo de farinha. Certinho, né? Certinho. Sobra um coisinho pra depois poder virar. Olha a massa textura. Uma delícia. Bem simples, né? Pouco ingrediente. Bem simples. Agora vamos deixar ele crescer. Tá, pô pobrezinho. Aí, coitadinho. Fica aí, bebezinho. Como é que tá isso aí? Ó, 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 ó. É uma crescidinha, né? Crescidinha. Fica até bolha. Olha a bolha ali. Olha a bolha ali. Olha aí que coisa mais linda, ó. Olha isso, ó. Eu vou fazer três, mas pode fazer dois, pode fazer quatro. Faz quando quiser, né? Pode fazer menor, mas é que pela densidade que esse pão fica, não dá pra fazer muito pequeno. Senão ele fica muito seco. Uhum. Por isso que é o crostini. Agora é só tirar um pouco do ar e modera o pãozinho. Olha só que fofura. Uma delícia, as bolinhas. Cresceu bem, tá bem lindo. Bem fofo. Vou dividir. Vou fazer em três. É. Um quilo de massa, vou fazer três? Ah, um quilo de farinha. Um quilo de farinha, três pães. É, dá pra fazer mais um se quiser. Mas é um baita pão, né? Agora eu vou modelar do jeito que você decidir. E aí eu vou fazer bem fácil. Vou dar uma apertadinha. Abertar. Abertar. Com as mãozinhas mesmo. Não precisa esse de rolo. Ah, não vai rolo, hein? Tem uma vez não. Por isso que é o crostinho. Eu vou modelar desse jeito assim, ó. Só. Invalar ele. Desse jeito. Hum. É só isso. Fazer os outros dois. Assim. Farinha. Só farinha. Só a bolha. Coisa linda. Cara, eu tô fazendo pra casa, assim. Aí eu não pesei, mas pode pesar aí pra fazer tudo igualzinho. Os meus vão ficar uns maiores, os maiores. E o modelo, como eu falei, é só criatividade. Que você vai fazer do outro jeito. Não tem problema nenhum. E agora eu vou modelar esses três aí. E? Vamos deixar crescer de novo. Até dobrar de volume. Hum. Depois terminar. Então tá. Ok, gente linda. Cresceu, bichinho? Cresceu. Meu Deus. Lindo. Agora a gente vai dar uma... Nossa, mas cresceu mesmo, né? Cresceu. Ó. O que que é isso? Um pouquinho de água, assim. Só uma... Ah, que nem faz na espadaria, que faz com o borrifador, né? É, mas eu não tenho e vou fazer com o meu borrifador especial. É, tá bom. Ó. Daí eu colocou um pix no canal. Quem quiser e puder ajudar a comprar farinha, já fico satisfeito. Quem quiser colaborar com a farinha, tem o pix aí. Muito obrigado. Desde já agradeço. Agradecemos. Vai ficar no comentário fixado. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar... Diga. Agora eu vou ligar o forno. Ah, não. Tem que pré-aquecer. Não. Esse aqui não. A 200 graus. E depois eu digo no final o tempo. Colocar com ele com o forno frio. Ok? Até mais, meus amores. Oi, meus amores. Sente isso. Nosso fornozinho maravilhoso. Valeu. Pode fazer um corte assim também se quiser. Eu ia fazer, mas esqueci, né? Ficando gaga. Vamos cortar nosso bichinho. Veinha. Veinha é a mãe. Quero ver como é que vai fazer isso. Ai, que tá quente. Tá sentindo maldade? Olha isso. Olha. Que coisa mais linda. E eu vou provar ele com aquela geleia que eu fiz que tem no canal. A geleia de laranja? Ah, é? Aquela. Olha isso aqui. Tá vendo isso? Sente a maldade. A geleia de casca de laranja. Olha que delícia. Essa ficou boa. Será? Aqui tá quente. É, eu sei. Já que é meio dedo. Isso é bem frio pra minha cara. Hummm. Não ficou bom. Não. Ficou horrível. Ficou ótimo. Nossa. Hummm. Muito bom mesmo, ó. Pode fazer com a garante. Agora eu vou saborear ele calmamente. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.